Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, tá começando a acontecer um movimento que eu sabia que, conforme a campanha ruim do Atlético fosse se sacramentando no Campeonato Brasileiro, a gente ia passar por esse processo, que são o interesse dos outros clubes, que é o interesse dos outros clubes nos nossos jogadores, né? Nas últimas horas surgiu, por exemplo, a situação do Esquivel com o Cruzeiro, uma situação aqui que, inclusive, o canal trouxe em primeira mão, e a gente sabe, até pelo fato do Alexandre Matos ter trabalhado aqui no Atlético e saber do potencial que o time do Atlético tem, que é natural, o Alexandre Matos deve se olhar um pouco mais, assim, feroz pro Atlético, um olhar um pouco mais agressivo pro Atlético, pras possibilidades que o Atlético tem, porque é natural. Com o time sendo rebaixado, você acaba deixando situações de negócio um pouco mais expostas pro mercado, né? Não é só com o Atlético, acho que qualquer time que tá naquela situação ali de pode cair os destaques, a tendência é não permanecer pra uma segunda divisão, foi assim com o Santos, enfim, com o Grêmio em outro momento, então, eu espero que o Atlético consiga segurar algumas boas peças, eu espero que o Atlético consiga segurar alguns bons pilares dessa equipe, mas no final das contas é natural o que tá acontecendo. E teve uma especulação, né, que ainda não foi confirmada pelas principais fontes, em relação a Agostinho Canóbio, se eu não me engano, quem trouxe foi o pessoal do gol, a Raíssa, o Thiago Fernandes, e nessa especulação, nesse, enfim, nesse interesse do Cruzeiro, do Canóbio, eu fiquei pensando, a gente deveria celebrar o Canóbio? Porque eu acho que existem dois caminhos muito claros, tá? E o primeiro é óbvio, o Atlético vende o jogador, um jogador que tá valorizado no mercado, um jogador que vende duas boas temporadas, e um jogador que eu acho que faz sentido pra muitos clubes, não só do futebol brasileiro, até porque se você for pegar os clubes que estão interessados no Canóbio, não são apenas clubes do futebol brasileiro. Então, é uma escolha natural das coisas. Você faz dinheiro, você, pô, já usufruiu, querendo ou não, esportivamente do cara dois anos, e tenta recuperar financeiramente o investimento que você fez nele. Acredito que o Atlético conseguiria, pelo menos, dobrar o investimento inicial ali de 14 milhões no Canóbio. Forte abraço, tchau. A gente sabe que o Canóbio é um jogador que tem algumas deficiências, a gente sabe que o Canóbio é um jogador que tem alguns problemas, então seria muito confortável a opção de você liberar o Canóbio. Forte abraço, adeus. E acho que é uma opção que o Atlético deve gostar, tá? Acho que não é uma opção errada. Se livrar do Canóbio é encerrar um ciclo que pode ter rendido alguns bons frutos, mas se livrar do Canóbio também é um ciclo que, muito claramente, a gente não colheu tudo que a gente imaginava. Então, conseguir 25, 30, 35 milhões de reais no Canóbio, eu acho que encerra um ciclo que poderia ter sido melhor, e o Atlético tem grana pra reinvestir na equipe. Porque a gente sabe que o Atlético precisa fazer essa roda girar pra sempre ter um time minimamente competitivo. Então, acho que o primeiro ponto é óbvio. O segundo ponto demandaria uma aposta maior do Atlético, demandaria uma opção mais agressiva do Atlético em relação à expectativa com o Canóbio, mas eu acho que pode ser algo muito positivo, mas que também depende do Canóbio. E um posicionamento que eu acho que talvez o Atlético já deveria ter tido em muitos momentos antes do que nessa reta final agora de temporada, que a gente reinventar o Canóbio. E os jogadores se reinventam, os jogadores se reposicionam, os jogadores se reconstroem. Ah, Thiago, mas a gente nunca viu o Canóbio jogando em outra posição, beleza. Mas eu acho que é muito claro a gente entender características do Canóbio e a posição que ele melhor se encaixa. Por exemplo, o Canóbio, ele é um jogador de bom contra um? Não. O Canóbio é um jogador de velocidade? Não. O Canóbio é um jogador que se destaca pelo quê na ponta? Pela intensidade, pela capacidade de pressionar, pelo jogo coletivo. Mas, no final das contas, não são características que falam mais alto para um ponto. Se você for parar para pensar, ou, sei lá, o Julio Mar tem muito mais característica de ponta que o Canóbio. Se você for parar para pensar, o Coedio tem muito mais característica de ponta que o Canóbio. O Canóbio é um jogador que, em muitos momentos, o jogo dele é ali pela esquerda jogar a bola para o lado, tentar uma associação para entrar na área, ou o cruzamento tenta a área. Eu fico pensando, e eu acho que eu tenho dois exemplos muito claros de jogadores intensos, de jogadores que povoam o espaço, jogadores competitivos que, obviamente, cada um no seu nível, eles podem ser bons exemplos para o Canóbio. Primeiro é o Narita Nantes, que já foi lateral, já foi volante, já foi meia. Jogador que, se eu não me engano, estava no Caglery, não sei onde está agora, mas jogador que fez um bom sucesso pelo Boca, chegou na Seleção Uruguaia, um jogador que povoa muito bem o meio-campo, entrega muita competitividade. Não é necessariamente o volante, mas também não é necessariamente o meia. Então, assim, eu fico pensando, imagina se a gente entra agora no jogo contra o Galo, o Felipinho, o primeiro volante, o Canóbio fazendo essa função, e o Zapele no meio-campo. Eu acho que você tem uma soma de características interessantes, com o Canóbio podendo pisar na área, com o Canóbio entregando competitividade junto ao volante ali também, mas também sendo uma peça de soluções ofensivas. Sabe? Aí tem outro exemplo, que talvez seja o melhor do mundo que faz essa função, que é o Valverde. O Valverde, em alguns momentos, cai pela direita, em alguns momentos, vira volante, em alguns momentos, cai por dentro. Um jogador que associa muito bem, tem muito esse jogo coletivo, tem essas galopadas, essas corridas extensas que o Canóbio oferece para o time do Atlético também. Então, acho que é mais um exemplo. Então, assim, eu não me incomodaria se o Canóbio ficasse e optasse se reinventar. O Canóbio ponta, eu acho que não tem mais espaço no Atlético. O Canóbio ponta vem de duas temporadas com mais de 15 participações em gol. O Canóbio ponta chamou a responsabilidade em muitos momentos, mas o Canóbio ponta também tem um ônus muito grande, muitas chances perdidas, muitas bolas perdidas oferecendo contra-ataque, muita, pouca capacidade de tirar coelhos da cartola em lances individuais. O torcedor do Atlético tem nessa sequência desgastante de temporadas. Se você for parar para pensar, desde a perda do título da Libertadores, aí você tem o 2023 de frustração, o 2024 tenebroso, o Canóbio como um dos principais personagens. E o Canóbio ponta. Volto a dizer, o Canóbio volante meia, Rondoyter, aí eu acho que dá para repensar. Mas aí seria um projeto que o Atlético assumiria junto com o Canóbio, que eu acho que seria difícil você imaginar um Atlético assumindo um papel assim. Eu acharia difícil você assumir, ver o Atlético tentando mudar consideravelmente a posição de um jogador que já tem ali 26, 27 anos. E outra, o mercado quer o Canóbio ponta. A realidade é essa, o mercado quer essa intensidade, quer essa loucura, quer esse dinamismo que o Canóbio oferece. Então, para ele mudar de posição para o Atlético, vai requerer ali muita força de vontade. Eu não sei se o Canóbio tem, eu não sei nem se o Atlético tem. Então, se você me perguntar hoje, eu acho que está mais perto do... adeus do que de uma reinvenção estrutural tática do Canóbio. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. E aí